As chuvas tão importantes em excesso acabam trazendo riscos para a população. É o que está acontecendo nos últimos dias em Patos de Minas e Região. Para falar um pouco sobre a percepção da população em relação às chuvas, estamos com o comentarista do Sistema Clube, Professor Braspaulo. Professor Braspaulo, nos últimos dias, Patos de Minas e Região sofrendo bastante com os impactos das chuvas. Como que você tem acompanhado essa situação? Guilherme, é importante essa nossa conversa e agradeço a oportunidade mais uma vez cumprimentar a nossa audiência e nossos ouvintes mais do que qualificados. Eu começo falando de uma questão que nós sempre tratamos aqui. Como que tudo na zona rural é mais difícil? O homem do campo paga em dobro, em triplo, em relação a nós que moramos na cidade. E aí eles acabaram de me enviar aqui mensagens e imagens. Nós temos aqui região nossa dentro de Patos de Minas e que as lavouras estão embaixo d'água. Perderam praticamente tudo. Produtores aqui, agropecuaristas, lutando para salvar o gado das inundações. Parecendo o Pantanal, rapaz. Parecendo o Pantanal. E eu não estou falando de ali uma questão aqui e acolá, não. Um negócio de grande monta. Ou seja, para além desse prejuízo que a gente vê dentro da cidade no sentido dos buracos, no sentido da dificuldade para chegar, e nós sabemos da importância das chuvas, elas são fundamentais. Quantas vezes nós falamos da importância das chuvas? Mas elas também trazem preocupações, porque deixam dos abrigados. Isso vai ter consequência a médio e longo prazo, quando aquele produtor que está na zona rural não consegue mais trazer sua verdura, não consegue trazer o queijo, não consegue trazer o doce, quando ele realmente fica ilhado. Então esse é um aspecto. Quem está na zona rural, ele sempre paga o preço mais caro. E isso é muito triste. E aqui eu não estou nem culpabilizando ninguém, não. Estou só trazendo um fato. As imagens que o pessoal mandou para mim são impressionantes. Parece coisa de Pantanal, Mato Grossense. Agora, com relação à cidade, a população tem que ficar muito atenta às informações que o próprio sistema clube tem passado, que vem sendo noticiado aí pelas redes sociais, e ter muita atenção quanto à fonte. Porque algumas pessoas geram fake news e tentam ganhar like em meio à tragédia. Aí não tem condições. Aí isso está abaixo da crítica. As pessoas pregam imagens de alguns lugares que estão com uma situação às vezes mais difícil, situações mais difíceis que as nossas, e colocam isso como sendo na nossa própria cidade. Isso para levar algum tipo aí de desespero, de preocupação excessiva. Isso nós não podemos aceitar. Então, eu diria para todos que estão nesse momento em Patos de Minas, na região, confiem na nossa imprensa que tem selo de qualidade. Então, se você está aí acompanhando o sistema clube, seja pelas rádios, seja pelo site, é informação de confiança. O mesmo, eu diria, dos órgãos oficiais, quando a gente fala aí pela defesa civil, também é de confiança. Ou seja, ficar muito atento de onde vem a informação, viu, Guilherme? Então, a título de alerta, né, professor Brás Paulo, sobre a situação do Rio Paranaíba, a situação das estradas rurais, e de todas as vias de nossa Patos de Minas, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.